Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patrariani e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim fazer a TBR da MLI. Pra quem não sabe, TBR é To Be Read, ou seja, Lista para Ler, né? Livros que eu quero ler. E a MLI é a Maratona Literária de Inverno, organizada pelo Geek Freak, Vitor Almeida. Esse ano o tema é baseado no livro Mar Sem Estrelas. E eu vou deixar o link do vídeo do Vitor aqui na descrição. Conhecerem mais da Maratona, verem as regrinhas, como funcionam os desafios. E também conhecer os outros reinos. Porque aqui nesse vídeo eu já escolhi o meu. E eu vou falar da TBR, né? A lista de livros dele especificamente, do meu reino. E o reino que eu escolhi foi Labirinto dos Sonhos. Primeiro desafio é Pedra Preciosa. Um livro com no máximo duas palavras no título. E pra ele eu escolhi 1984, do George Worrell. Porque faz tempo que eu quero ler esse livro e eu nunca pego ele pra ler. E eu também não consegui achar muitos livros com uma palavra ou duas no máximo no título. E daí me veio na cabeça 1984, é uma palavra só. Então vou colocar ele aqui pra ler. Porque 1984 é basicamente a história que inspirou a existência do Big Brother. Tanto que... E eu não sei muito o que falar pra vocês. Porque eu não fico vendo muito sinopse de livro e vídeo das pessoas falando muito sobre um livro em específico. Pra não estragar a minha experiência. E vai falar sobre a sociedade. E os seus meios políticos. Enfim, porque até onde eu sei, o George Worrell foi uma pessoa muito envolvida na política. O outro desafio é Chave. Um livro ambientado num lugar que não existe na vida real. E eu escolhi Cidade das Nomas Perdidas, da Castaneda Clare. Pra ver se eu finalmente termino essa saga. Porque eu nunca termino. Eu li os três primeiros. Daí eu li das Peças Infernais. E agora faltam os outros três últimos. Fora o resto, né? Porque a Castaneda Clare é um monte de livros. Acho que uns 20 e poucos, né? Mas eu gosto muito de livros da Castaneda Clare. Eu me envolvo muito lendo. Eu sou leituras rápidas. Sou o meu comfort book. Mas por algum motivo eu sempre acabo esquecendo eles. Quando eu vou fazer minhas TBRs. E quando eu vou preparar algum livro pra ler. Então eu coloquei aqui Cidade das Nomas Perdidas. Porque é um livro que eu sei que eu vou ler muito rápido. Então esse desafio não vai ser um problema pra mim. E esses dois desafios fizeram parte da parte de visitante. 1984 eu acho que vou demorar um pouquinho mais pra ler. Mas como eu disse, Cidade das Nomas Perdidas eu acho que vai ser tranquilo. Aí pra quem não conhece, Cidade das Nomas Perdidas, como eu disse, é o quarto livro dos instrumentos mortais da Castaneda Clare. Não sei sobre o que se trata, né? Mas tem o Jace, tem a Clare. Enfim, aquele mesmo mundinho que a gente já viu no primeiro livro. Agora fazendo parte da segunda travessia, que é Morador. Um livro de um autor não branco. E pra esse desafio eu escolhi Olhos d'água, da Conceição Evaristo. E ele teve a Scribid pra ouvir. Então eu decidi que seria legal pegar um audiobook. Porque assim, se eu não tiver muito tempo pra ler, pelo menos eu posso escutar enquanto eu tô trabalhando. Então foi uma das minhas estratégias. Se eu não me engano, é de poesia também. Não sei muito sobre ele. Mas eu vejo muita gente falando bem e recomendando. Então por isso eu coloquei ele aqui nessa lista. Depois temos o Desafio Cristais. Um livro de autoria latina. E assim, gente, latina envolve autores brasileiros também. Eu optei por pegar um autor brasileiro. E de novo eu peguei um livro de poesia. Não sei se atrapassa a gente, mas é assim. Os livros que eu conseguiria ler em 15 dias é assim. Tem que ser livros curtos ou com uma linguagem que eu realmente sei que vou me envolver. Que vai fluir. Ou poesia mesmo. Então não me julguem. Mas o livro que eu escolhi foi Ainda Não Há Um Furacão Como Seu Nome. E ele tem disponível no Prime Read de graça. Então se você tem a assinatura Prime, você pode ler alguns livros de graça. Como se fosse aqui no Limited. Só que alguns com menos livros. E esse livro tá lá. E eu não sei sobre o que se trata, mas deve ser sobre amor. Pelo título. Apenas pelo título. Estou jogando pelo título. Pro outro nível, que é o nível soberano. A gente tem o primeiro desafio. Que é a Daga. Um livro que se não for por esse desafio, você não vai ler. E eu escolhi Fenty Keepers. Não sei como que é o nome dele em português. Mas eu já li o primeiro, que era Mr. Mercedes. Que é do Stephen King. E são três livros. Só que, assim, eu li esse primeiro livro acho que em 2016, 17, alguma coisa assim. E eu nunca dei continuação. Por quê? Porque eu não sei. Eu simplesmente amei Mr. Mercedes. Mas como eu li na biblioteca, depois veio pandemia, um monte de coisa. Eu não consegui pegar o próximo volume. E foi esquecido, simplesmente, na minha vida. Então, eu achei bom colocar ele aqui. Esse já é quase um cabelhamaço. Ele tem 400 páginas. Então, me desejem sorte. Mas eu vi que tem um audiobook no Scribd. Então, é assim. Se eu não estiver engrandando muito bem na leitura, eu vou catar e colocar o audiobook. E vamos ver o que vai dar. Mas como é pra ser o desafio dos soberanos, então eu achei que fazia justo o desafio. E como eu coloquei dois livros de poesia, meio que como trapacinha. Eu achei que seria justo colocar um quase cabelhamaço aqui no desafio dos soberanos. E o próximo é Cetro, um livro publicado antes dos anos 2000. Eu escolhi A Revolução dos Bichos, também do George Borrell, pelo mesmo motivo que em 1984. Eu vejo muita gente falar, eu vejo muita gente elogiando. Eu tenho ele físico aqui, só que eu nunca paro e de fato leio. Então, eu achei que seria interessante colocar aqui na lista pra finalmente ler. E ele é super curtinho. Então, eu também não sei se seria uma trapaça, né? Mas, no primeiro desafio, eu tenho um livro grande que é da Cassandra Flair. No segundo desafio, eu tenho dois livros de poesia. Mas, no terceiro desafio, eu tenho um livro de 400 faixas e um curtinho. Então, está tudo equilibrado, tudo sob o controle. E A Revolução dos Bichos, eu não sei também muito sobre o que falar pra vocês. Porque eu não sei nem o sinopse dele, mas... É isso aí, George Borrell é sobre política, é um livro super atual. Vale a pena ler. E essa é a minha tibiada, eu e a Lee. Se vamos conseguir cumprir, não sabemos. Mas, vai sair vlog aqui pra vocês. Todo o processo de eu lendo, descobrindo essas histórias. E a minha experiência com elas vai estar tudo documentado pra vocês. Já se inscreve nesse canal, pra você não perder esse vídeo. E aqui nesse canal, a gente tem vários vlogs de leitura. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, você está no canal certo. Novamente, me desculpem por dar sinopses tão vagas. E às vezes, nem nas sinopses sobre esses livros. Porque, como eu disse, eu não fico correndo atrás muito de saber sobre o que se trata cada livro. Pra não estragar minha experiência de leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like. Comenta aqui se você vai participar da MLI. Se você já participou das antigas. Também me diz o que você vai ler, né? Se não na MLI, nesse mês de julho. E nos vemos no próximo vídeo.